E olha, pra quem tá acostumado, né, com temperatura acima dos 30 graus aqui na região, sentiu bastante na pele a reação dos termômetros, a onda de frio que chegou. Fim de semana já foi gelado, aquela mistura ótima pra ficar debaixo das cobertas e esse comecinho de semana a mesma história, viu? Essa foi a madrugada mais fria do ano e tá deixando muita gente preocupada se esse frio continua ou não. A Arasatuba, terra do sol escaldante, registrou 8 graus durante a madrugada. Manuel levou um susto quando soube da queda brusca na temperatura. Terrível, não tá preparado pra isso, muito ruim. Nem dentro do carro esse taxista conseguiu se proteger do frio. Até dentro do carro, muito frio, as pernas ficam congeladas. Difícil trabalhar assim? Difícil, mas não tem opção. A turma do café teve que reforçar as doses na madrugada. Ele ajuda um pouco, né? Esquentar o peito, né? Porque o jeito que tá o frio aí, tá demais. Senão não esquenta, meu. Bendito cafezinho. A acentuada queda da temperatura foi provocada pela entrada de uma forte massa de ar polar que começou a influenciar o Brasil ontem. O ar polar fez a temperatura baixar muito e também reduziu o nível de umidade no ar. Essa poderosa frente fria despencou a temperatura para menos de 10 graus. E olha que março foi registrado o mês mais quente dos últimos 10 anos pela CETESB. As temperaturas chegaram em média a 33 graus. Como explicar, depois de tanto calor, uma friaca dessa? É meio difícil de entender. É meio complicado, né? Pra gente estar acostumado com o calor de Araçatuba, de repente vem um frio desse. Eu sou de São Paulo. Até, assim, falaram que aqui é muito quente, não tem praticamente inverno. Eu falei assim, meu Deus, acho que eu vi na época errada, né? Eu vi na cidade mais quente que eu conheço e tá assim, nesse clima, eu não acredito. Pra proteger o bebê? A gente faz de tudo, né? Mas, por incrível que pareça, não é que tem gente que gosta de frio assim? Eu gostei, eu gosto dessa temperatura. Gosta do friozinho? Gosto. Mesmo tendo que acordar de madrugada? Com certeza. Dá pra enfrentar, pra quem gosta? Dá, dá sim. Eu acho que ainda não tá nem fazendo frio. De onde você é? Daqui. Eu acredito que vai fazer mais frio ainda. O que dizer do pique de quem acordou de madrugada pra fazer atividade física ao ar livre? Haja disposição. E a feijoada, como é que fica? Não pode perder o pique. De jeito nenhum. Foi necessário, né? Vamos fazer. Teve que enfrentar o frio. Pois é, vamos em frente. Quando o sol nasceu, a temperatura caiu ainda mais e chegou aos 5,8 graus. Muitos estudantes precisaram de um esforço a mais pra conseguir sair da cama. Ai, tava muito frio, né? Tava gelado. Tava frio demais, moço. Tem que ter coragem, viu? Tem que ter muita força de vontade pra vir aqui estudar, pra ver. Ambular. Muito frio. Muito frio, ó. Esse frio que chegou agora foi em função da frente fria do final de semana, que trouxe um pouco de chuva e derrubou as temperaturas de maneira bem significativa. E nessa época do ano, a partir de maio, que é a metade do outono, já começam os dias bem parecidos com o inverno. Então nós devemos ter essa oscilação na região toda, em torno de 8 até 10 graus. E a partir de amanhã, ela começa a subir gratuitamente. Lembra do Manuel? O frio pra ele agora está com os minutos contados. Hora de ir embora. Preparar agora pra pegar a coberta e descansar o dia e tomar um cafezinho pra dormir o dia todo agora. Tá certo. Bom descanso pro senhor. Obrigado. É isso aí. Eu adoro o frio. O pessoal aqui no estúdio é ficar bravo durante o dia. A semana, quando está a temperatura mais quente lá fora, que o ar-condicionado fica aqui mais baixo. Hoje vieram capotados aqui. E você, como é que está em casa? Está com frio também? Está assistindo o jornal debaixo das cobertas? Ou está trabalhando cheio de blusa aí? Me conta aqui na nossa plateia virtual do nosso facebook.com.br. Já tem um monte de gente participando. E olha só, temperaturas baixas aí em várias cidades da nossa região. A gente viu o Márcio Adalto falando, né, que ficou durante a madrugada 8. Quando o sol nasceu, caiu pra 5.8, viu? Mas teve lugar que foi ainda pior. Eu separei as cinco temperaturas mais baixas aqui da região. Vamos dar uma olhada. Olha só, começo mostrando pra você. Valparaíso. Olha só, 4,7 graus. Dirce Reis enfrentou aí, comecinho de manhã e finzinho de madrugada, com 4,6. Popolina, na região de Rio Preto, 4,2. Santa Salete, bem próximo, 4,1. E Rancharia, no Oeste Paulista. Já fiz muita reportagem na cidade por conta do frio. Incríveis, 2,1. Marcando no termômetro. E sensação térmica, meu amigo. Zero grau durante a madrugada, comecinho da manhã. O pessoal de Rancharia está acostumado. Apesar de estar numa região que é bastante quente, que é o Oeste Paulista. Enfrentou essa segunda-feira muito, muito, muito gelada. E ia falando ao ar livre, saia aquela fumacinha da boca por conta da temperatura bastante baixa.